Falso garimpeiro paga garota de programa com barro, dizendo ser ouro do Pará. Um homem de 36 anos que se passava por garimpeiro pagou uma garota de programa com um pacote de barro, dizendo ser ouro. Ao receber o corrido, a mulher acionou a polícia e os dois foram parar na delegacia. O caso ocorreu em um hotel localizado na Avenida Doutor Hugo de Bedonça, do município de Itaí Tuba, no sudoeste do Pará. Segundo a polícia, ele estava hospedado no estabelecimento há cerca de três dias e se identificava como garimpeiro para outros hóspedes. Ao contratar o serviço da garota de programa, ele perguntou se o pagamento poderia ser feito em ouro. No entanto, após receber o pacote, a mulher notou que dentro da embalagem da verdade havia uma porção de barro. Diante da situação, ela deduziu o golpe às autoridades. O homem foi encaminhado à 19ª seccional urbana de Itaí Tuba. De acordo com a polícia civil, ele e a mulher entraram em um acordo e não feito o registro de ocorrência, nenhum representante do hotel esteve na delegacia para registrar o caso. De acordo com a polícia civil, ele foi encaminhado à 19ª seccional urbana de Itaí Tuba.